Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria? Aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé? O que você faria? Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Sim Eu, Fernando Te recebo, Flávia Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Todos os dias Da nossa vida Eu, Flávia Te recebo, Fernando Por meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te E respeitar-te Na alegria E na tristeza E na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida O mundo é perigoso E cheio de armadilhas De mistério e gozo Verdades e mentiras Viver é quase um jogo Um mergulho no infinito E se souber brincar com fogo Não há nada mais bonito Não Oh Oh Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se Querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer Oh Se Pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se Querer é poder Tem que ir até o final Se quiser vencer